Quem sou e qual é a minha, vamos botar em uma versão mais ocidental, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Sempre quando o Brahma cria alguma coisa, na cultura védica e tal, a primeira coisa que a pessoa que é criada pergunta qual é meu nome e qual é a minha função, para que eu fui criada? Então dentro da cosmologia védica, tudo que existe tem duas necessidades fundamentais. Dentro do contexto do Ayurveda que a gente está falando é saber qual é as gunas delas, ou seja, quem sou. E saber qual é a função dela, ou seja, qual é a missão dela, qual é o propósito que ela foi criada. Ok? Então quando a gente está pensando em vata, por exemplo, a gente primeiro vai pensar o que que vata é. Vata é a partir de que no Ayurveda? A gente sempre no Ayurveda define algo a partir de gunas. Aí o cara aí nessa frase é traduzido como áspero, tá? Que era uma das perguntas que estava ali no chat. Cara, na verdade. Então entre outras coisas ali naquele verso da Sangaridaya vai estar aqui. Vata tem é traduzido como seco, leve, frio, que a gente já falou que não é exatamente isso, sideral e tal, mas ali por via de regra. Chita, cara, áspero, suksma, traduzido como sutil, mas essa é uma tradução assim bem problemática. Agitado, que é melhor do que móvel, de tchala, não traduzam, por favor, como móvel, é uma péssima tradução. Agitado é bem melhor. E tchalo nila ha, nila é a palavra de vata ali. Então, uma das coisas que sempre a cultura védica vai apresentar é o que aquela coisa é. E no caso do Ayurveda, o que uma coisa é sempre vai ser definido pelos gunas dela, como a gente estava falando antes. Por exemplo, tem gente que fala que a palavra nila tende a representar um vata mais sideral, de, diria assim, menos físico na Terra, porque existem três níveis de existência na cultura védica. O que a gente traduz como terreno, atmosférico e espacial, sideral. Ok? Então, a ideia é, quando você está falando do vata e do anila ou do marut, que é uma outra palavra que tem para vata, todas elas vão ter micro variações nas gunas e nas funções. Isso é um ponto que a gente vai ressaltar bastante, um pouco mais para frente, mas é. No Ayurveda, quem define algo é a sua função e não a sua estrutura. Então, por exemplo, na nossa medicina, a gente pensa, a vitamina C é responsável por você não ficar gripado, que seja. A vitamina D é responsável por você não ficar com anemia. A vitamina, o ferro, desculpa, o ferro é para anemia, D é calcificação. Obrigada. Então, a gente pensa, existe uma estrutura, ok? E essa estrutura gera uma função. Essa é a nossa forma ocidental de enxergar a medicina bioquímica. Existe o carbono, existe o carboidrato, existe a proteína, existe o aminoácido, existe uma estrutura. E essa estrutura vai gerar um efeito, uma função. Então, se você come proteína, você consegue fazer musculatura, magra e etc. Todo mundo está junto até aqui? Sim? Porém, a existência de algo, o aspecto ontológico daquilo, na perspectiva verde, que é definido mais pela função do que pela estrutura. Então, por exemplo, se no final da refeição a gente precisa aumentar o vata, para o Ayurveda pouco importa se você tomou buttermilk, se você comeu verde, se você ficou andando de carro loucamente, ou se você comeu mel com erva doce ou qualquer coisa assim. Para o Ayurveda, a função, que é aumentar o vata no final da refeição, é mais importante do como, qual foi a estrutura que foi veículo para aquilo. Ok? E atenção, essa tem muito a ver com a sessão da gente hoje. Quando uma coisa muda as suas gunas no geral, isso vai mudar as funções dela, porque as gunas, elas de alguma forma são os carreadores de funções. Então, por exemplo, a guna guru, pesado, carrega a função de brinhana, de nutrição. Quando você pega, sei lá, uma aveia, ok? Que teoricamente é guru, na forma in natura. E você faz dela um pó. Ok? E você faz isso no forno. E você tira esse atributo. Ah, um exemplo do milho é ótimo. Quando você pega o milho e transforma em pipoca, é muito diferente de você comer na forma de canjica. Vocês conseguem ver isso? Sim? Então, veja bem. No Ayurveda, se você está comendo milho na forma de pipoca, e você está comendo milho na forma de canjica, pamonha, que seja, para não ter que botar leite, etc. Para o Ayurveda, essas coisas são coisas absolutamente diferentes do efeito que vai ter no teu corpo. Qual é a função que vai desempenhar? Quando que para a nossa visão mais ocidental, meio que o carboidrato, vitamina e etc. deles, não faz tanta diferença assim. Ok? Eu não estou nem falando da hora do dia que você vai comer, que é um outro grande aspecto, que essa nossa nutrição, assim, nem chega perto em relação ao grau de detalhamento do Ayurveda. Ok? Mas desse ponto de vista da função, por exemplo, uma pessoa que está com desequilíbrio de cafa, pode comer pipoca, numa boa, mas não pode comer canjica. Por mais que seja milho. Aí aquela pergunta assim, mas cafa, pode comer milho? No Ayurveda depende muito de qual guna você vai estar falando ali. Porque a guna, ele é a caixinha aonde um karma, uma função vai existir. Ok? Então, por exemplo, se você vai para a praia, às seis da manhã, ao meio-dia, às seis da tarde, ou à meia-noite, é a mesma coisa? A resposta, de um ponto de vista ocidental, é sim. Você está indo para a praia. O que importa, é que aquilo dali tem areia, que aquilo ali tem mar, e ponto. Ok? Então, o ponto de vista do Ayurveda, varia completamente. Uma praia, às seis da manhã, tem uma guna completamente diferente de meio-dia, tem outra guna completamente diferente de seis da tarde, tem outra guna completamente diferente de meia-noite. A estrutura praia, ela está naquele horário carregando uma determinada guna, por exemplo. Não há naquele mantra que quase todo mundo conhece, né? Om, Bur, Bu, Va, Su, Ha, Tati, Savitur, Vare, Niam, Bar, Go, De, Va, Si, Adi, Mahi, Dio, Tem uma palavra ali que se chama Savitur. Ok? Savitur é o nome que é dado, a função que a gente chama de sol, quando ele está dourado, quando ele está plácido, quando ele está capaz de trazer clareza à nossa existência. Isso acontece principalmente no nascer do sol. Depois que o sol perde aquele brilho dourado e ele fica amarelo, ou que ele perde aquela questão de aralaranjado, aquela monte de cor, etc. E ele fica amarelo, ele já não é mais Savitur, mas pra nós, ocidentais, ele continua sendo sol. Ok? E se você olhar pro nascer do sol, enquanto Savitur, aquilo tem efeito na tua mente, na tua fisiologia, completamente diferente de você olhar pro sol, aqui em pipa, então, sete da manhã já é muito tarde, cinco e pouco ele está Savitur. Entende? Isso depende do lugar onde você mora, etc. As pessoas que moram na montanha, às vezes, nem tem esse Savitur, porque quando ele sai de trás da montanha, ele já sai com uma outra característica. Então, o ponto que a gente está ressaltando aqui é que quem define a existência de algo são as suas gunas. E as suas gunas, elas são o que permitem algumas funções serem expressadas. E é assim que a gente vai procurar enxergar o mundo físico na Ayurveda. Existem elementos físicos. Esses elementos físicos são chamados de dravas. Dravas são coisas, matérias. Ok? As dravas, elas vão ter gunas. E as gunas, elas não são, digamos assim, a matéria. Por exemplo, folha, quando está seca, e folha, quando está verde, é a mesma drava, que é folha. Tem o mesmo nome. Mas o adjetivo que a gente coloca são as gunas, de alguma forma. Ok? E a função que ela tem, quando você pega uma folha seca, ela queima com muito mais facilidade do que quando uma folha está encharcada. Não é? Se você quer fazer um emplastro numa pessoa, uma folha encharcada vai conseguir umedecer ela muito mais do que uma folha seca. Não é? Ok? Então, esses três conceitos são muito importantes na visão do Ayurveda de enxergar o mundo. Drava, ou drávia, guna, e karma. Desculpa, não é drava. Drava é líquido. É dravia com y, guna com um ponto embaixo, guna, e karma. Então, tem um treco na Ayurveda que se chama dravia guna vignana, que é o estudo das substâncias e das gunas. Então, o que a gente chama no ocidente de farmacologia, de química. Química e farmacologia. Física não vamos botar lá, mas essa parte que é o estudo do como uma substância atua no nosso corpo, a Ayurveda vai ser estudada a partir da forma dela, da existência dela. Essa forma dela vai conseguir incorporar algumas gunas dentro dela ou não. Por exemplo, o milho enquanto pipoca, ele continua sendo o dravia milho. Quando você chama a pipoca de pipoca, você não diz que ela deixou de ser milho. Ok? Você ainda chama aquilo de milho na forma de pipoca. Quando você tem o milho na forma de pamonha ou qualquer coisa que seja, você não diz que aquilo deixou de ser milho. Mas você deixou de ter aquelas gunas que o milho in natura tinha. E esse é um ponto muito central. No Ayurveda, você nunca come, é uma coisa que eu repito e repito mais uma vez aqui, no Ayurveda, você nunca come o dravia em si. No Ayurveda, você sempre come a guna que aquele dravia está expressando naquele momento. E aí a gente entra no tema do sanskara, que é um grande tema da sessão de hoje. Mas isso tudo, de um ponto de vista ontológico, que a gente estava falando lá no início do vídeo, vem pela visão védica da coisa, que é, tudo que existe tem um nome, tem um nama, tem um nome e uma forma. Esse nome e forma está associado ao dravia no Ayurveda, o conceito de dravia no Ayurveda. Ok? E esse nome e forma, ele sempre vai carregar gunas que vão implicar em um karma, que na palavra ocidental é a farmacocinese daquilo. Ok? Então, no Ayurveda, você não estuda, eventualmente, lá o zinco no negócio. Você não estuda por que a pessoa precisa do ferro, etc. Se a pessoa, veja bem, isso tem um vídeo meu lá do Ayurveda e Medicina Bioquímica, não sei se eu já passei para vocês em algum das nossas listas, mas assim, se na pessoa, no Ayurveda a pessoa tem zero de ferritina no sangue dele e as funções que teoricamente estão associadas à ferritina no corpo humano estão acontecendo para o Ayurveda aquela pessoa estar saudável. Porque a função é o que a gente avalia. Se, por exemplo, uma pessoa que eu estava atendendo ontem vai no médico e ele está com um zumbido no ouvido e o médico fala para ele todos os seus exames estão normais para o Ayurveda pelo fato do zumbido no ouvido estar ali e aqui vai ser um aspecto desequilibrado, a pessoa está com a função desequilibrada, ponto, independente se ela está com o nível do hormônio X ou se ela está com o nível do elemento químico Y. Ok? Então a gente sempre vai começar a olhar o Ayurveda dessa seguinte forma. Existe uma substância, essa substância se chama drávia, essa substância ela vai carregar naturalmente, vamos chamar assim, algumas gunas antes de serem processadas por samskaras. E essas gunas elas vão ser carreadores no geral quase sempre de determinadas funções. Para o nível de conversa que a gente está botando aqui, a gente não vai criar muito a questão das exceções, mas o ponto de vista é do mundo normal que a gente vive, que as pessoas não são yogis, etc. A gente consegue associar muito a relação entre guna e karma. Só que de fato essa é uma relação que o prana tende a se expressar daquela maneira, mas não quer dizer que quem está obrigado a isso. Isso é um tema já mais metafísico da coisa, a gente não precisa entrar nesse nível viajando a um iógico agora. Mas é o conceito de drávia, guna e karma como sendo o elemento de visão do Ayurveda sobre a matéria. Ok? Até aqui? Estamos juntos? Perguntas, por favor. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Para cursos e palestras visite namasteirassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namasteirassas. Namasteirassas.com.br